Na fronteira entre a Áustria e a Eslovénia, os lobos estão a causar muitos problemas. No ano passado, na região de Caríntia, os lobos mataram quatro vezes mais animais aos criadores de gado do que no ano anterior. Matija Jovan recebeu apenas uma pequena indemnização do governo porque as etiquetas de identificação das ovelhas desapareceram durante a matança. Eu tenho, de estas 17 caras, apenas de 4 caras recebem o caráter. O número de animais desaparecidos triplicou, mas o governo de Eslovénia só indemniza que ele apresentou provas de que foram mortos por lobos. A. 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 ao tolerar o predador. Mas para pastores como o Matia, os lobos são sinónimo de preocupações e os ataques estão a fazê-lo pensar, deixar de ter ovelhas.